E olha, hoje na cidade de Timon a polícia apreendeu 100 quilos de maconha que viriam para Terezina. Já aqui no Piauí, na cidade de Joaquim Pires, bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Dois homens e uma mulher foram presos em Timon com aproximadamente 100 quilos de maconha prensada e embalada em tabletes. A droga estava aliada em cerca de 30 mil reais e estaria sendo levada de Terezina para São Luís. Eles acharam a atitude do condutor do veículo suspeito e resolveram abordar. E quando abordaram, durante a revista, no veículo encontraram três caixas com maconha prensada, uma substância análoga, pelo menos, se não foi feito o exame, totalizando 100 tabletes dessa substância. Moradores de Joaquim Pires observam atônitos o que sobrou do posto de atendimento do Banco do Brasil. Quatro homens explodiram o prédio durante a madrugada. Como os caixas eletrônicos são usados apenas para pagamentos e não tinha dinheiro, os bandidos fugiram sem levar nada. Utilizaram-se de um veículo siena, de cor vermelha, e uma motocicleta. A polícia militar estima entre quatro e seis elementos envolvidos nessa ação. Enquanto os elementos no veículo siena se mantiveram no interior da agência para explodir o caixa eletrônico, os motociclistas foram até aos acessos, principais acessos da cidade, e colocaram os miguelitos, que são os artefatos de ferro, que são utilizados normalmente nessas ações para os pneus das viaturas, do reforço. Foram feitas coletas de imagens, de câmeras do próprio estabelecimento bancário e da região também.